Ah, quem dera o menor da favela, desprezado por elas, conquistou um foguetão dos lobos Aí já era, sua nave que pera, sua nave é da nova era Ganhei no semblante delas, percebi que o agui é louco Você vale o que você tem, mas vem tudo bem ao sol ralar forte Você vale o que você tem, mas vem tudo bem ao sol ralar forte Você vale o que você tem, mas vem tudo bem ao sol ralar forte Nesse caso fala pra alguém nem vem, Erika, meteu logo Chora e implora, chora e implora, que drama bebê, prata de meiota Chora e implora, chora e implora, que drama bebê, prata de meiota Chora e implora, chora e implora, que drama bebê, prata de meiota Ah, quem dera o menor da favela, desprezado por elas, conquistou um foguetão dos lobos Aí já era, sua nave que pera, sua nave é da nova era Ganhei no semblante delas, percebi que o agui é louco Você vale o que você tem, mas vem tudo bem ao sol ralar forte Você vale o que você tem, mas vem tudo bem ao sol ralar forte Você vale o que você tem, mas vem tudo bem ao sol ralar forte Nesse caso fala pra alguém nem vem, Erika, meteu logo Chora e implora, chora e implora, que drama bebê, prata de meiota Chora e implora, chora e implora, que drama bebê Ai, 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 prata de meiota Só prata de meiota Tchau Tchau